A gente tá falando da questão do digital, né, o Fernando? Como é que é isso pra vocês aí do consórcio? Porque eu acho o digital muito acessível, cara, assim, né? E às vezes a burocracia de lá é meio esquisito. Como é que tá isso pra vocês? Tem ajudado vocês? Como é que funciona isso? Deixa eu te contar uma coisa antes. Tem um... Quando você vai conversar com alguém que é apaixonado por consórcio, assim como eu sou, ele vai te falar muitos dados positivos que o sistema de consórcio tá tendo nos últimos anos, tá? Eu vou te contar alguns aqui. O consórcio tem aproximadamente 10 milhões de clientes ativos no país inteiro, em todas as administradores. Só pra ter uma referência, investidores na Bolsa de Valores, a gente tá com 4, 5 milhões. Então, assim, esse é o produto real do brasileiro, tá? Ainda que o produto lá do Jornal Nacional é o da Bolsa, é o dos fundos, não. O produto brasileiro é o consórcio, tá? Bom, esse é o lado positivo. Vamos pro lado negativo e é o lado que, infelizmente, o mercado não fala, os vendedores não falam. Até as administradoras não falam. Da mesma forma que a gente tem 10 milhões de clientes ativos, a gente tem 10 milhões de clientes cancelados. Pra cada cliente ativo desse mercado, a gente tem um cliente cancelado. Isso é uma dor do mercado? Essa é a maior dor do mercado, Luiz. Essa é uma das maiores vergonhas que, inclusive, o mercado tem. Porque, imagina um cliente cancelado, ele perdeu o dinheiro, tá? E aí, ele vai vir aqui, ele tá vendo a minha fala e ele certamente tem algum conhecido que teve uma má experiência no consórcio. E aí, esse cara vai chegar e falar, pô, Luiz, mas o meu pai, o meu primo, o meu irmão, o meu filho perdeu dinheiro no consórcio. Porque isso, por causa daquilo, são 10 milhões de pessoas que têm um consórcio cancelado. Vou responder agora a sua pergunta do digital, porque ela tá relacionada com isso. O que a gente quer no digital? A Grupe, ela é uma empresa incubada pela Multimarcas. A Multimarcas é a mãe da Grupe, tá? A Multimarcas cria a Grupe pra ser a sua tentativa de entrada no consórcio digital. Existem poucas empresas hoje que trabalham no digital. E isso é uma loucura, porque você falou que você é cliente do Nubank. O Nubank marcou época no sistema bancário brasileiro porque em 2012, 13, foi quando ele nasceu. Eu tô falando de 10 anos. Os primeiros consórcios digitais, eles são de 3 anos, 4 anos atrás, 5 anos no máximo, tá? Isso significa que o mercado de consórcio, ele é retardatário em relação ao desenvolvimento tecnológico digital no mercado financeiro. Ele é o patinho feio do mercado financeiro e me dói falar isso. Mas é a verdade e eu tô aqui com Multimarcas e com a Grupe pra tentar mudar esse cenário. E por que que isso acontece? O jeito de se vender consórcio hoje é basicamente o mesmo de 60 anos atrás, quando o consórcio nasceu. O consórcio é uma jabuticaba, é um produto brasileiro, tá? E muito pouco mudou nesse cenário. A Grupe vem pra tentar ser essa empresa, de novo, da Multimarcas, que vai alavancar as vendas digitais, que vai ter uma jornada digital. Só que diferente das outras empresas digitais, não é só a jornada de compra que é digital. Veja, a gente tem consórcio lá de imóvel, por exemplo, que ele é de 240 meses. Você sabe quantos anos são 240 meses? 100 meses, 120 meses são 10 anos. É falar de 20 anos. Você sabe o que é você ter um boleto de consórcio pra pagar durante 20 anos? Isso é uma loucura, isso é uma decisão financeira que você vai fazer, tá? Isso é responsabilidade, isso não é uma decisão de irracional, não. Isso é planejamento, consórcio é isso. A maioria das administradoras, as mais conservadoras, elas simplesmente vão mandar o boleto pra você na sua casa durante 20 anos. Eu não tenho um relacionamento com você, Luiz. Eu tenho 20 anos que eu vou simplesmente dizer, ó, toma um boleto pra você pagar, toma um boleto. Eu não gero nada de valor pra esse cara. A Grupe quer pegar, obviamente, o processo de compra digital, mas a jornada de 20 anos, de 200 meses, 240 meses, eu quero que ela seja digital, automatizada, pra que você tenha um relacionamento comigo. Eu quero ser o seu apoio de educação financeira. A Grupe tem cursos de educação financeira. A gente já foi a vários restaurantes aqui em Belo Horizonte, pra você ter ideia, gravar treinamentos, fazer treinamentos, desculpa, de educação financeira, que a gente às vezes nem citava consórcio pra brasileiros reais, pra pessoas ali que às vezes eram cozinheiros, eram garçons, era tudo isso. A Grupe quer acompanhar você ao longo dessa jornada de 240 meses. E a gente tem um mantra que a gente odeia pagar juros. E eu odeio, e eu pago. Lembra do meu empréstimo? Eu pago juros em dólar, meu amigo. É a pior ainda. É brincadeira. A Grupe quer ser esse mecanismo muito acessível, muito democrático, e principalmente, brutalmente transparente. Sem letras pequenas, sem asterisco, a gente quer falar o que é e o que não é o consórcio. O mais tradicional que você vai ver é aquele vendedor que vai te falar, não, consórcio aqui comigo contempla no primeiro mês, no segundo mês. Esse discurso é o que leva a gente a ter 10 milhões de clientes cancelados. Exato, exato. E é isso que a Grupe quer lutar contra. Caramba, amigo. Eu tava vendo ontem, que eu te falei, por coincidência, essa madrugada eu tava vendo o consórcio, porque você tem um olho meio grande, né? Já que eu vou pagar um consórcio, eu vou pegar um consórcio, um consórcio, tava lá 123 meses, assim, caramba, eu vou ficar 10 anos pagando isso, eu não vou ver esse carro, não, ei. Mas era carro? É. E qual o valor? Não, eu fui, eu olhei o MyCaro, pra eu ver, assim, assim, cara, eu não vou ficar 10 anos pagando isso aí, eu não vou andar de carro, não, ei. Não adianta, assim, é um trem muito doido, porque é a ansiedade que eu falei, né, assim. E eu lembro, no passado, de atentar, é cobrada, acho que, inclusive, a Multimarcas veio do... Veio da cobrada. É, de, tipo assim, cara, você pode ser contemplado esse ano, você vai na ansiedade, cara, mas não é isso, né? Quando vocês vão fazer essa venda, eu acho que a palavra nem seria venda, essa parceria comercial com a pessoa, é importante deixar claro que o fim é os 60 meses. É isso aí. É deixar isso claro na mente do cara, pra ele não ter a expectativa que em dezembro ele tá com um carro novo, ou com a casa, sei lá, enfim. É, lógico, acho que vai depender muito, de novo, do objetivo do cara. Quando você fala, porra, 10 anos que eu vou demorar pra ter esse carro, tem duas formas de você ver. São 10 anos que você tá se forçando a economizar e juntando aquele dinheiro. Então você pode utilizar isso pra outra forma. Agora, eu faria um consórcio sabendo que eu ia ser contemplado daqui 10 anos? Provavelmente não, eu quero tentar ser contemplado antes. E aí, de novo, eu volto na importância de você achar uma administradora, de você achar um vendedor que vai te colocar num grupo que atenda a sua expectativa. Porque se eu te falar que não são 10 anos, mas eu falo assim, Luiz, cara, eu acho que em um ano você consegue... Eu não tô tirando garantia, mas é uma estimativa que eu posso te dar aqui, que em um ano você consegue contemplar isso num lance legal. Melhoraria a vida pra você? Já é uma melhor hora. Então, ponto. Às vezes eu vou falar, não, um ano não dá, vai ser 3 anos. Às vezes vai ter grupo que eu falo, cara, que em 6 meses a gente consegue trabalhar um lance. Mas veja, tudo tem risco. Lembra do dinheiro que você colocou lá na Selic, no dinheiro do Bitcoin que você achou que ia aumentar? Ele caiu. O consórcio pode não ser contemplado também. Então, tudo na vida é risco. Pesa isso na sua tomada de decisão. A gente, quando vai vender um consórcio, você falou de parceria, a gente fala que é o planejamento financeiro. Então, a gente vai mandar essa proposta e vai estar lá. Esse é o seu planejamento financeiro pra você estruturar o seu patrimônio e você adquirir aquele bem no momento que você achar melhor.